O Tribunal de Justiça de Goiás e a Corregedoria Geral de Justiça vão realizar uma força-tarefa para expedir alvaraz. Quem vai explicar para a gente como é que vai acontecer esse mutirão é a Nayara Moura, que está ao vivo conosco. Nayara, bom dia para você. Acompanho, pois é, Manu, esses alvaraz, na verdade, são aqueles valores que, depois de ser sentenciado, aí a justiça obriga alguma parte a pagar, por exemplo, uma indenização e, às vezes, demora demais para receber esses valores, sabe? Então, o tribunal vai fazer um mutirão justamente para desafogar e para que essas pessoas consigam ter esse recebimento. Eu vou conversar mais agora com o Reinaldo de Oliveira Dutra, que é juiz, e vai explicar para a gente como que vai funcionar, então, esse mutirão. Doutor, primeiro, bom dia, obrigada por atender a gente, a nossa equipe. Tenho certeza que tem muita gente assistindo agora à espera desse dinheirinho, né? Já saiu a sentença, já foi obrigada uma parte a pagar. Agora é só depositar isso que vai acontecer com o mutirão? Bom dia, Nayara, bom dia a todos os ouvintes da TV Record. O Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral de Justiça agradecem o espaço para comunicar isso à população. Na realidade, houve no Tribunal de Justiça um incremento na produtividade a partir do ano passado. Então, muitos processos foram julgados em 2021 e 2022. Então, agora, existe essa demanda de aproximadamente 7 mil processos em que o julgamento já foi entregue e as partes já efetuaram o depósito do valor devido à outra parte. Então, agora, vamos concluir a entrega da prestação jurisdicional entregando às pessoas aquilo que elas têm direito. O juiz já determinaram a expedição. Agora, em 10 dias, todas as varas do Estado de Goiás realizarão a força-tarefa com o comando de cada magistrado para a expedição desse documento e as partes realmente tenham aquele direito que já foi decidido e assegurado na sentença, efetivado e concretizado. Então, são todas as varas envolvidas, né? E aí, aquela pessoa que está esperando o dinheirinho, já teve a sentença, como o senhor falou, mas falta só realmente cair esse dinheiro. Como que ela acompanha para saber se, inclusive, vai entrar nessa leva do mutirão? Normalmente, essas pessoas são acompanhadas, seja pela defensoria pública ou pelo seu advogado. Então, basta que ela procure o seu advogado e o seu advogado a informará da expedição e acompanhará o levantamento desses valores. Então, sempre é necessário que a parte procure aquela pessoa que dá a sua confiança, que é o advogado ou o defensor público. A expectativa do judiciário é liberar quantos alvarais, chamados alvarais, desses pendentes? A determinação do nosso presidente do Tribunal de Justiça, do nosso Corregedor-Geral, é que essa demanda seja atualizada quase que em tempo real. Todos os alvarais que já estão prontos para serem liberados e aqueles que, no decorrer desse tempo, também cheguem, devem ser expedidos e entregue às pessoas. Aproximadamente, o levantamento que foi feito, esse número chega a 7.500 alvarais. É uma força-tarefa mesmo, né, doutor? É importante a gente explicar, porque tem muita gente que às vezes põe a culpa na... Ah, o judiciário é moroso e tal, mas tem vários fatores até chegar a sentença e o pagamento quando existe essa indenização no caso de um processo. Queria que o senhor explicasse um pouquinho disso, que o percurso aí é um pouquinho longo às vezes, né? Isso, porque todo o processo são duas partes. Então, tem uma parte que acha que possui um direito e a outra que se defende contra essa outra parte. E aí o juiz precisa realizar a instrução em julgamento, decidir qual parte tem direito, dar a prestação judicial e após o trânsito em julgado, que a parte perdedora precisa depositar o valor. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações, um ótimo trabalho para todos vocês. Nesse mutirão, então, do judiciário que pretende desafogar, pretende aí expedir pelo menos 7.500 alvarais, que são esses pagamentos pendentes, né, Manu? A gente sabe que tem muita gente esperando esse dinheirinho, que eu tenho certeza que vai vir numa boa hora. Então, vamos esperar, porque são todas as várias envolvidas. É agora que vai chegar, se tem alguém aí assistindo, a sua vez de ter essa liberação do dinheiro tão esperado. Manuela? É, e é um dinheiro que é o direito de quem trabalhou por isso, né, e tem que receber, sim. Obrigada, querida, pelas informações, obrigado ao juiz também pelos esclarecimentos aqui pra gente.